Pesei agora Vambora, vamos carregar pra Rio Grande do Sul Vambora pessoal, vamos sair daqui Mais um cliente satisfeito Vou virar aqui Pra poder sair Pra lá Pra poder sair Pra poder sair Pra poder sair Pra poder sair Vai lá pegar o canhoto Nossa, que calor que tá aqui Meu Deus 35 graus Ave mãe A gente não dá Muito quente, muito quente Pegar o canhoto E vai lá E vai lá E vai lá